No Salão do Automóvel de São Paulo é possível conhecer algumas das principais novidades relacionadas à mobilidade sustentável. Aqui estão desde modelos híbridos e elétricos que em breve estarão nas ruas como conceitos sofisticados que antecipam as tendências do futuro. O destaque fica por conta do FCV, o primeiro carro do mundo movido a célula de combustível a ser produzido em escala comercial. A Honda também tem um carro movido a célula de combustível, o FC-EV. Ainda apresentado na forma de conceito, o modelo tem tecnologia semelhante à do Toyota e pode rodar até 472 km com uma única recarga de hidrogênio. O lançamento também será no ano que vem, apenas nos mercados americano e japonês. Já aqui apresentou a versão elétrica do Sol e o Optima híbrido. O CD é movido por um motor a gasolina e um outro elétrico, que juntos geram 190 cavalos de potência com consumo médio de 16 km por litro. Líder mundial de vendas de veículos livre de emissões, a Renault mostra em seu estande o compacto Zoe. Lançado na Europa em 2012, o modelo leva até 4 pessoas e é equipado com um motor elétrico de 88 cavalos de potência. O Zoe vai de 0 a 100 km por hora em 13 segundos e tem autonomia superior a 200 km. A chinesa Jaque também tem o seu carro elétrico. O modelo é baseado no sedã J3 Turim e conta com um motor movido por uma bateria de eons lítio, que leva até 12 horas para ser recarregada no modo normal e 6 no modo rápido. A autonomia é de 170 km. No estande da BMW são expostos o elétrico i3 e o híbrido i8. O compacto já está à venda no Brasil com preços acima de 200 mil reais. Enquanto o super esportivo pode ser encomendado por 800 mil reais. Hoje em dia, até mesmo os super esportivos estão ecologicamente corretos. O Porsche 918 Spyder, por exemplo, pode ir de 0 a 100 km por hora em menos de 3 segundos, graças aos 887 cavalos de potência gerados por um motor a combustão e dois elétricos. E o consumo médio dele é de fazer inveja muito popular, acima dos 30 km por litro. Ainda entre os super carros, o conceito NSX antecipa o próximo esportivo da Honda. Com o lançamento previsto para o ano que vem, o modelo promete desempenho de tirar o fôlego e consumo modesto, garantidos por um motor V6 de turbo a gasolina e três propulsores elétricos. Ainda entre os Both and Horrozy com preçosalários vejares.